Já imaginou como seria a nossa vida sem a entrega de correspondências e de encomendas? Tudo bem que não é tão legal assim, viu? Vou te falar um abraço aqui pro meu amigo Eduardo, lá do Magazine Luiza, que tá vendo a gente. Eduardo, tem coisa que não é legal. Por exemplo, receber conta pra pagar. Rapaz, esquisito, né? Mas faz parte, não é verdade? Faz parte. Então vem comigo agora conhecer o Anderson. O Anderson é carteiro lá em Birigui com muito orgulho. E por causa da profissão, ele tem história pra dar e vender. A Viviane, esperta, falou. Hernandes, deixa comigo. Eu vou lá falar com esse camarada. Mesmo na era do e-mail, a comunicação por correspondência se mantém viva. É por isso que hoje nós vamos acompanhar um dia do carteiro. É uma profissão difícil, Anderson? Oi, bom dia. Até que não, viu? A gente tem aí o trabalho da distribuição e além dela ser uma profissão exclusiva, né? Porque só nesta empresa que tem esta profissão, a gente não faz esse serviço em outro trabalho, em outra empresa, né? Então ela é até uma profissão exclusiva. Eu até me sinto orgulhoso desse trabalho, né? Tem muitas pessoas que ainda não têm o acesso ao e-mail. Há umas pessoas mais de idade avançada, né? Que não têm acesso ou não sabem mexer. Então ainda tem gente que escreve cartas. Cartas, principalmente encomendas, eu acho que não vão acabar. Isso não acaba nunca. Mesmo sendo o e-mail, sendo substituir a carta, mas existe muita encomenda e muito documento que vai pelo correio aí. Eu acho linda essa profissão. Muito legal mesmo. O Anderson já está há 12 anos nessa profissão e não para, né, Anderson? Não para. Direto estamos aí na Lívia. Como que você se tornou carteiro? Ah, eu trabalhava em uma cooperativa de leite em Milac, né? Já fui padeiro também, né? Então, aí eu fiz o concurso, né? Resolvi fazer o concurso, estudei. Deu certo. Em 2006, né? Chamou a gente. Foi até uma felicidade para a gente, né? Então, estamos aí. Quer dizer que você já fez muitos amigos? Muitos amigos. Outras cidades, né? Glicério, Brejo Alegre, principalmente. Quatro anos lá, né? Eu sou de lá e estou emprestado aqui. Qual um jogador de bola, né? Estamos emprestados aqui. Mas trabalho em qualquer cidade. Então, já tem muitos conhecidos na região aí, já. São quantas ruas que você percorre por dia? Por dia, assim, é separado por... Dependendo do distrito da pessoa, né? 15, 14 ruas, né? Dependendo da quantidade de percorridas, né? Para cada carteira, né? Para fazer a quantidade diária já, certo? Calculada. São sempre muitas cartas para entregar? Sempre. Mas, assim, as faturas, né? As correspondências, os cartões. Multas, infelizmente, também. A gente tem que dar as notícias ruins também para a pessoa. Então, tem de tudo. Tem de tudo. E tem aqueles fatos engraçados, né? Que a gente chega numa casa, bate, chama no interfone a criança. Quem é, filha? Tem gente, filha? Aí fala, não, não tem gente, não. É só o carteiro. Então, é uma coisa engraçada que acontece com a gente. E o cachorro já escapou, um cachorro, né? Bravo. Aí eu tive que abandonar a bicicleta e pular numa vizinha que tinha um muro baixo. Me salvar, né? Depois a gente vê o resto da situação aí. Caixa de abelha já teve na caixinha, né? A gente coloca, já deu um monte de arel de abelha. Nossa, foi horrível. Aí a gente enxou tudo, virou uma coisa. Mas são coisas do ofício, né? Da gente. Quer dizer que é uma profissão à escada, né? É, se for ver, tem coisas aí que... O cachorro vem, a gente acha que é manso, mas de repente ele dá aquela mordidinha no calcanhar. Do nada, assim, só surpresa, né? E nós estamos numa rua que praticamente só se ouvem latidos, né? Só. Isso é o... Os donos ouvem uma vez só o latido do cachorro dele. Eu já escuto do bairro todo, né? O dia todo. Então, é complicado. Mas já está acostumado também. Estou acostumado já. Então, é muito bom. Tem essa... Já faz parte da profissão, né? Do cotidiano aí. E para não atrapalhar o trabalho do Anderson, eu vou dar uma forcinha. Posso? Pode. Pode sempre ficar à vontade. Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui a sacola, gente. E... É um pouquinho pesada, né? Tem muita coisinha aí. Muita coisa. Acho melhor só pegar uma carta que está bom. Tá bom. Deixa eu ver aqui, ó. Endereço. Ó, pelo que está aqui, é... É ali? É ali mesmo. Então, eu vou lá entregar. Eu quero ver nosso filho O professor me ensinou Fazer uma carta de amor Tem uma quantidade boa aí Para ajudar aí. Um ajudante é sempre bom, né? Sempre bom, né? Sempre ajuda. Bora lá, então. Será que carimba postais Que por descuido Abriu uma carta Que voltou Tomou um susto Que lhe abriu a boca Este recado... E a sacola que estava cheia Agora está vazia Mais um dia de trabalho concluído Qual que é a sensação, Anderson? É, uma sensação assim Do dever cumprido, né? E agora vamos lá para o almoço E preparar tudo de novo Para amanhã Preparar todo o serviço Para amanhã de novo, né? Você pretende continuar nessa profissão Por muito tempo? Ah, pretendo Até a gente... Aposentadoria aí, né? Se tudo correr bem A gente está aí na profissão Eu adoro ela Muito bom Então, dá para atender bem a população, né? A gente vira um consultor, né? Não só pela profissão Pela atividade Mas, às vezes, a gente pergunta coisas Que não é do correio, né? Vamos supor Como que eu faço para pegar um cartão Para abrir conta Coisas assim que não é do carteiro, né? Mas a gente já sabe algumas coisas Dá uma ajuda também Com assistência aí do pessoal, né? Muito bom Mas agora a gente vai conhecer a parecida A carteira chega de charme Que entrega correspondências em Araçatuba Olha que legal Então vem comigo Vamos ver Se engana quem pensa que essa profissão É só para homens Nós também encontramos mulheres E a Cida é uma delas Cida, tem muitas mulheres? Sim, nós temos cinco mulheres Trabalhando com a gente lá, né? E é um serviço muito gratificante, né? No começo não tinha quase mulheres Hoje as mulheres estão vindo Para o mercado de trabalho, sim E é verdade que as mulheres São mais vaidosas no trabalho também? Sim, as mulheres aqui não deixam Olha as nossas colegas É a nossa água É o nosso protetor solar Está sempre se hidratando Batonzinho na boca Ah, é fundamental, né? Brinco Ah, tem que ter a vaidade também, né? Você tem que trabalhar feliz Porque senão não anda o serviço Porque nós temos que trabalhar Triste ou feliz Então vamos ser felizes Então vamos ser felizes Que tudo deslancha Você consegue fazer seu serviço Da melhor forma possível E a proteção contra o sol A gente sabe que é muito importante, né Cida? O que você tem aí na bolsa? Você sempre carrega o protetor solar? Sim Aqui na minha bolsa Eu carrego o meu protetor solar Eu carrego a minha toalhinha Trago a minha água Para a minha hidratação Ah, isso é importante também Eu carrego a minha fruta, né? Porque nós ficamos muito tempo na rua Sem se alimentar E isso não é legal Então a gente necessita de estar Tendo uma fruta e a água para se hidratar E me fala, Cida Qual que é o diferencial desse trabalho? Por que você é apaixonada por ele? Olha, eu sou apaixonada Porque eu gosto da rua Eu gosto da comunicação com as pessoas Por mais que nós tenhamos que se comunicar muito rápido Porque nós não temos tempo hábil para conversar muito Mas é gratificante É gratificante Eu gosto da bicicleta Eu gosto do sol Eu gosto da conversa Do contato com as pessoas Para mim é fundamental E sem contar que a gente ganha, né? Estou fazendo uma atividade física Estou recebendo o meu dinheiro E tem um detalhe que eu fiquei sabendo da Cida É que ela descobriu uma paixão com essa profissão, né? Que é a corrida Me fala sobre isso, Cida Então, a corrida Logo entrando no Correio, em 2019 Eles tinham as corridas do Correio, né? Onde me convidaram E os colegas me incentivaram Nós fomos participar Numa primeira corrida em Bauru Foi 10 quilômetros E depois tinha os jogos do Correio Então foi onde eu fui participar Das corridas de 100 e 200 metros E aí eles me convidaram Para fazer parte da equipe de Corrida dos Correios Que para mim foi um privilégio muito grande Ser convidada Porque é só 20 integrantes No estado de São Paulo, né? E eu como uma funcionária nova Ser convidada Para mim foi muito gratificante E até hoje você corre agora Com 53 anos de idade, é isso? Isso, com 53 anos E isso me faz muito bem A gente corre os 10, 12, 15 quilômetros De boa Vou na resistência Apesar de ser um meio de comunicação Bem antigo O serviço de correspondência Tem a tecnologia como aliada É isso mesmo, né? Sim, nós temos o smartphone Que aqui ele rastreia o nosso objeto E ele na hora que eu entrego também Ele já tira E o remetente ele já fica sabendo Se já foi entregue ou não A correspondência dele Você consegue se organizar legal? Como que você organiza a sua bolsa, por exemplo? Porque eu percebi que ela está cheia Sim, olha Nós colocamos os objetos simples Que são as cartas E os registrados Que são os objetos especiais Nós deixamos separado Então a gente só não mistura isso daí Porque tudo E depois que a gente entrega Também tem uma pastinha Que a gente coloca Também tem a logística reversa Que você viu a moça Me entregando uma cartinha ali Para estar levando Que aí a gente te manda para o destino E me fala Essa profissão Está no seu coração E você não quer sair dela Quem vira carteira Nunca mais quer sair Não, eu amo de paixão Uma profissão de carteira Então eu gosto muito Dessa profissão E eu não pretendo sair não É uma linda profissão Onde a gente leva de tudo Para as pessoas A gente leva as notícias boas A gente leva as notícias ruins Mas faz parte do nosso cotidiano Tudo isso A gente leva as notícias boas Outro A gente leva as notícias wenncha